Fala galera, primeiramente seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e boa rapaziada no vídeo de hoje, mano, começando um vídeo aqui um pouco diferente, porque hoje, rapaziada, hoje a gente vai amar uma que poucas vezes, poucas vezes não, eu acho que é a primeira vez que a gente vai fazer isso em amigos, cadê o povo aqui dessa casa? Ó, rapaziada, é o seguinte, meu Deus do céu, o casador tá pegando fogo, eu tô trocando, nossa senhora, você tá bem, né? Gasguei o par de dente, rapaziada, é o seguinte, hoje a gente tava aqui meio à toa em amigos, saímos ontem, ó, Deus, tá feio, isso aqui é uma saronga danada, ó, Luizinho, eu quero saber de uma coisa, você tá falando pra gente lá porque diz que pega peixe, realmente é bom? Pega, quer que eu mostre uma foto? Quero Pra colocar aí no vídeo? Agora, quero ver então, vai Mano, tipo assim, o Pablo, por exemplo, ele odeia pesca Mano, eu fico, mano, eu fico indignado com quem gosta de ficar com a vara na... Lá ele, rapaz! Aí eu fico indignado, mano, meia hora ela parando lá, fechando isso ou não? Vamos ver, vamos ver, o louco, que que foi que é esse? Uma trinixão Caraca, mano! Eu tô preparado pra você! Ah, que liga! Hoje a Dur vai pegar a vara! Tá comando! Ah! Vamos ver esse aqui. Rapaz, não sei o quanto tinha esse peixe aqui, uns 3 quilos? Não sei, eu não sei. O Dur é o rei das homens especiais. Não, é cheio das loucuras, né? Deixa eu pôr ela. Deixa eu pôr ela. Caramba, o bagulho é da King ainda, velho. É da King, tá? É, King. Vamos ver se eu vou ficar com naipe de pescador, rapaziada. Vai ficar parecendo um ciclista. E ó, a gente não tem... Tem pé de pata aí? Rapaziada, a lama diz que é o... Assim, é o lago do condomínio que a gente tá indo pescar, tá ligado? Nossa senhora, velho. Só faltou o oclama agora. E a bike. Oclama é a bike. Ah! Caramba! Nossa, que mais corte, cara. Ah, ele, rapaz. Enfim, rapaziada, a gente vai pescar lá. Diz o Luiz, porque ele sempre vai lá, ele gosta de pescar diferente do irmão dele, que é o do mato. Mano, vamos lá pra fora, que dentro do corte a gente tá me dando sufoco. Bora lá. O Luizinho, mano, falou que lá é muito bom de pegar peixe. Porque vira e mexe, a tarde quando ele tá de boa, ele pede pra mãe dele levar ele lá. E sempre dá bom, né, Luizinho? Que que é os peixes que tem lá? Ah, tem muito. Muito? Fala, três peixes. Ó! Eita! Nossa, rapaz! Mano, editor, só... Hã? Não fica. Mano, não fica. Os caras que é pescador de raiz, voando barreira, os caras não gostam de parar na boca do rio. Ah, mas a gente tá indo pra farrear e pescar. Enfim, editor, solta o videoclipe do naipe da rapaziada do jeito que a gente tá indo pescar, meu parceiro. Nossa senhora, esse é o naipe dos pescadores, mano. Mano, na moral, se a gente depender de pegar peixe pelo naipe que a gente tá vestido aqui hoje... Pira, é um trem que o Pablo gosta de pescar, viu? Mas, enfim, rapaziada, agora a gente vai passar no mercado, vai comprar umas coisinhas que precisam, uma isca, um negócio pra retomar e tudo mais. É um vídeo um pouco diferente, mas é uma coisa que eu também gosto de trazer pra vocês, porque é o que a gente faz por trás das câmeras, que no caso não tá sendo mais por trás das câmeras. Nosso dia a dia, literalmente, tá ligado? Tudo bem que a gente grava tudo no nosso dia a dia, as coisas que acontecem, mas esse vai ser um dia especial que a gente decidiu ir pescar, tá ligado? Uma coisa rara que pouquíssimas vezes vai acontecer se depender desses caras aqui, porque eles odeiam. Mas hoje, mano... Calma, fiado. Hoje você vai aprender a gostar, mano. Hoje você tá com um cara experiente pra pegar na vara. É o Pedrinho. Ah! Ah, tá, Juxa! Enfim, bora pro mercado comprar as coisinhas e partiu pegar na vara. E o quê? Uhul! Legal, meu parceiro! Bora! Bora! Mano, o problema é que a gente não sabe muito bem nem o que ele vai pescar. Vamos entender a cabeça de alguém, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, você tá de brincadeira com a minha cara, né, mano? Aqui, ó. Vamos pra lá com esses caras aqui, porque eles não sabem o que eles estão falando, não. Ó. O negócio não é pegar o quê, fi? Salsicha. Aqui, ó. Que desassistinha, ó. Salsicha. Pegar uma de joão nessa daqui. Será que se eu parar na tua casa eu tenho massinha? Como ele pesca? Mano, deve ter ração, massinha. Tem umas varas também que tem. Ah, então morra, rapaz. Olha o jeito que tu vir no mercado. Se pegar a ração de cachorro e de maçã daqui. De água. Hã? Se pegar a ração de cachorro e amassar com água. Pior que a ração de cachorro. Acho que é bom, mano. Tira uma massa. Vai, vai. Vamos lá, vai ver o que é bom e... Vambora, mano. Nossa. A saída vai dar bom, né, viu? Aí, rapaziada. Paramos aqui agora, ó. Parceirão Nó Soda. Se liga as pulseironas vendendo aí, fi. A pesadinha colombiana, meu irmão. Esqueça é tudo colombiano? Ah, isso aí. Bate aí. Tamo junto. Obrigado. Os moleques já pegou uma coisinha ou outra. Rapaz, tá indo pescar agora. Você acha que nós tá no naipe da pesca ou não? Não tá, né? Tem um furão grande. Valeu, rapaziada. Abraço a vocês aí. Mano, os moleques pararam pra pegar uma pulseirinha ali e ajudar o rapaz, tá ligado? E agora, meu parceiro, agora já não falta mais nada. Mas vocês e eu que nós comprou, nós comprou ração de cachorro e salsicha. Espero que isso dê certo. Rapaz, olha o traje dos zombis. Rapaz. Oh. Mano, o que você achou, né? Mano, pelo naipe que nós tá indo, mas sai não pegar nenhum peixe. O bagulho vai ficar louco. Olha isso, gado. Oh, mano, caixinha de som. Bagulhinho aqui, mano. Isquinha, mano. Isquinha. Foi na casa do Pablo. O pai dele é apaixonado em pesca, tá ligado? Fumou as varinhas tudo pra nós. Isso aí é louco. Ele vai lá, tá ligado? Pesca, Amazônia e tal. Amazônia? Rapaz, qual vai comer hoje, rapaz? Hoje o dia vai ser daquele type, rapaziada. Meio do mato. Meio do mato. Nossa, nego. Não esqueceu o cooler. Ah. Como vocês me dão uma dessa? Quando vai ter que tomar água da onde? Do rio? Olha uma garçona aí. Mas eu vou tacar aquela garça no dente hoje, mano. Vambora. É isso, rapaziada. Vambora. Acompanha essa turzona com nós. Vem com nós, meu parceiro. Esquisar tudo. Vambora. Nossa impressão, meu parceiro aqui. Ah, não. Você quer dar o cheiro do que aqui? É verdade. É a tua mãe, cara. Quer ver os olhos da luz errada? Olha esse cara. Mano, na hora de... O luco! Viado, eu ia na água. O pulo com o peixe deu. Rapaz, tem uma vez aqui que eu peguei uma traídinha bem aqui naquele canal. Olha o gancho. Olha o gancho. Não sei o que vai dar essa pescaria nossa aqui, rapaziada. Mas tomara que tudo certo. Parar e divertir um pouquinho. Pegar uns peixinhos. Vambora, meu parceiro. Vamos montar as varas aqui. Agora, se você tem uma noção do nível que a gente tá, a gente tá dependendo do Luizinho hoje, porque ele que manda fazer os negócios, tá ligado? Montar as varas, porque aqui ninguém domina. Só sabe pegar na vara. Quem sabe pegar na vara? Olha a gente pegando, ó. Eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. É bom. Olha, ali é bom. Esse aqui é a vara que estica. Então tá bom. Então tá bom. Tá bom. Isso aqui é um toque último aqui, tá bom? É isso, rapaziada. Põe o vídeo até o final, vambora. Vamos preparar as coisas aqui. Meu parceiro. Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano. Que tá muito recente. Ó, rapaziada. Vamos lá pro primeiro arremesso. Mano, vocês estão entendendo, mano. Mano, eu quero ver o Pablo arremessando. Ele disse que ele é bom. O pai dele é pescador. Mas eu quero ver ele. Tem que saber quando ele estrava. Tem que estravar esse botão aqui. Não é molinete. Isso aí é carretilha. Tá ao contrário agora. Não tá, não. Tá ao contrário. Viu até pra cima. Vai, vai do seu jeito. Vai. Vai, então. Joga pra frente, então. Vamos ver. Ah, ah. Vamos ver. Vamos ver. Vai, vai, vai. Vai, vamos ver, vamos ver. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Opa. Daera. É. Mano, olha onde ele tá com o negócio aqui. Agora aqui é só, ó. Estrava aqui, ó. Solte. O pai embolou tudo, sabe? Meu Deus, velho. Isso aqui não vai dar volta, cara. Não lava aqui, não. Ó, rapaziada, é o seguinte. Essa isquinha aqui é pra pegar tilápia, mano. Ó, o Pablo agora... A possibilidade dele pegar é muito grande, porque eu vou tacar. Vamos ver se os peixes vão vir agora. Olha lá, olha lá, olha lá. Esse peixe vai dar em volta, mano. Olha lá. Quero ver agora, Pablo. Enrola mais. Deixa a linha esticada, deixa a linha esticada. Deixa a linha esticada. Olha lá, mano. Olha os peixes tudo pulando. Nossa, Pablo, eu tô achando sério. Olha lá, olha lá. Risquei. Risquei. Ah, mano. Ah, tava no Zumba. Mano, não é muito ruim. Segura aqui, Pedro. Segura aqui. Pera aí, Pabllo. Vamos lançar lá. Não, não, não. Não, não. Cuidado eu aqui, Neves. Deixa eu pegar a mãe, pera aí. Ó, deixa eu tentar uma vez só. Vai. Adão, mas o senhor quer que eu tacar? Você quer agar? É, precisa, né? Fala, pescador. Mano, agora, velho. Tipo assim... Mano, se tacar a ração ali agora, velho, é o ponte. É impossível não pegar um peixe aqui. É que o Pablo é muito burro, mano. Que moleque. Tacar a ração lá, Pablo. Tá lá na boia. Aí, vamos ver agora o que vai dar. Como que dá o nome? Monsenhora. É pequenininho, mas ó. Ó, já, já... Já... Vamos ver. Ai, meu Deus. Tá abençoando que grude um peixe com a filha ali nesse... Acho que ela tem que ligar pra portaria pra trazer ração pra nós, mano. Que... Que tá feio com isso aqui. Tá mesmo. Eu tô achando que essa vara do Pablo aqui não tá muito adequada não, mano. Não, eu quero tirar isso aqui porque tá bom. Vamos esperar. Vamos ligar lá. Vamos pedir a ração. O Pablo não vai pegar peixe não. Isso aqui tá uma loucura, mano. O que aconteceu, Maduro? Tem um peixe. Tá duro aqui, ó. É o peixe lá na alambrada, mano. Como que você conseguiu arremessar lá, bicho? Mano, como pode ser... Olha como é que ele é bom. Eu só vou dar na linha aqui, ó. E puxar. Olha lá. Aqui eu falei. Meus amigos são muito bons, mano. Obrigado. Prendeu na árvore. Prendeu, viado. Lá na ponta ele conseguiu jogar. Como é que tá indo aí, meu pescador? Pega, mano. Mano, o bagulho tá embolando tudo. Olha lá. Pegou, Luiz. Pegou. Nossa, olha o tamanhozinho desse aqui, mano. Peguei. Mas tá bom. O que importa é pegar. Nossa, que dor, mano. Segura aí. Deixa eu tirar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vai usar a disca? Vamos. Deixa ali, ó. Ó, rapaziada. Sai, 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 sai. Ela pegou o peixe e vai usar a disca. Tua mãe tá ali, tá? Mano, deu uma boscada aqui. Agora você comeu o peixe, né? Tava cuidando aqui, mano. Ah, que boda. Meu Deus do céu, mano. Esse aqui tá sendo o dia mais divertido, mano. Vai, agora? Agora. Então vamos ver, então. Vai. Vai. Aí, ó. O Luizinho vai pegar agora. É, o Luizinho não pegou nada. Mas agora vamos ver, ó, Adur. Vai, Adur. Mostra o saque pra nós. Vamos ver até de onde você chega esse saque. Vai. Saque? Vai. O arremesso. Saque, o arremessinho. Caralho, Luiz. Calma aí, Vini. Caralho, filho. Me ajuda. Segura aí. O que você fez? O que você fez, caralho? Você tá louco? Vem, Vini. Vem, Vini. Vem, Vini. Vem, Vini. Vem, Vini. Vem, Vini. Tá bem? Vem, tá bem de lado. Vini. Você é boa. O que você fez? Foi um peixe muito grande. Eu não tô nem brincando. Vira de lado. Caio, cara. Tira a camiseta dele. Calma, Du. Calma, Du. Luiz. Dá um espaço pra ele respirar. Calma, Adur. Obrigado. Nossa, que susto, Guilhado. Nossa, o meu celular. Ah, não. Meu irmão está lá no meio, mano. Você bateu o peito na pedra? No nariz. Viado, calma. Luiz, calma. Luiz. Ele tem asma, né? Vira de lado, vira de lado. Chama alguém. Vira. Chama, chama o morro. Ei, ei. Socorro. Nossa, viado. Calma, respira. Pegada, pegada. Água? Não tem água não aqui. Calma, calma, vira para baixo. Meu Deus do céu. Irmão. Vira para o Samander. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Calma. Porra, bicho. Bateu a cabeça. Tira a vara da água aí. Eu tiro. Está melhorando essa expressão? Tá. Cadê o seu chinelo? Caiu tudo na água? Caiu tudo na água. Está com vocês? Vai lá. Tem carinho aqui. Olha o chinelo lá. Tem que pegar. Pega. Melhor água, né? Um pouquinho, mas está bem já. Ele não é tão fundo? Não, aqui não é tão fundo, mas ele acho que... O que aconteceu com a cabeça? Não, não sei. Você bateu a cabeça? Não, não sei. Você bateu a cabeça? O peito? Olha o chinelo lá, mano. Fisgou o peito. E aprontou? Tem. Cadê a porra da vara agora? Tá aqui. Tá aqui. Já tiro.